E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a missão IT da semana para vocês ganharem cashback e também vou apresentar para vocês os benefícios do IT Mania. Então, além das missões, outros benefícios que você pode conseguir com a sua conta IT. Vou apresentar a missão, o que vocês devem fazer nessa semana para receber cashback e conseguir dinheiro de volta e também falar os benefícios que estão rolando na conta IT. Caso você tenha a conta IT, vou falar como que você pode aproveitar. Para quem não conhece o Banco IT, é a conta digital do Itaú, então lá você pode pagar boleto, usar os cartões, fazer tudo o que uma conta costuma fazer com a facilidade de ter o controle de tudo pelo seu celular. Para quem não conhece, tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre o Banco IT, qual a funcionalidade, sobre os cartões IT, sobre as vantagens, como se você pode receber o auxílio emergencial no Banco IT e dessa forma usar no seu cartão, usar para fazer compras online, para pagar contas em sites online. Então, deixo tudo explicado como é a melhor forma de você usar o Banco IT. E lá eu também falo como que você pode conseguir até R$100 com indicações de amigo aqui para o Banco IT. Então, qualquer coisa, volta lá para conferir sobre tudo. Tem o cartão de crédito, o débito da conta, várias formas de você conseguir aproveitar o máximo possível o aplicativo do IT. Para quem já usa, eu vou falar aqui qual é a missão da semana e como que você pode aproveitar dessa missão para já conseguir dinheiro aqui no IT. As missões da semana, elas funcionam de uma forma muito simples. Aparece a missão e você precisa completar ela para receber o cashback ou o dinheiro direto na sua conta. Tem um vídeo falando sobre a missão da semana passada e agora eu vou explicar sobre a missão dessa semana. Depois de explicar, eu vou falar como que você pode fazer essa missão no seu aplicativo IT. Antes de continuar, eu já queria falar para se inscrever no canal, ativar as notificações. Para quem não sabe, aqui é o canal que a gente fala cupom de desconto, promoção, formas de você ganhar dinheiro, formas de você economizar dinheiro. Sempre a gente posta vídeo de cupom de desconto, vídeo de como você pode ganhar dinheiro, dicas para compras na internet. Então, se você gosta de fazer compras na internet ou quer aprender mais sobre isso, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações. Também comenta aí se você já está usando o Banco IT, se você vai começar a usar e se você gosta desse banco. Se você quiser que a gente traz mais vídeos sobre o Banco IT, falando alguma coisa em especial, também comenta aí para a gente saber o que vocês querem e trazer as melhores coisas para vocês. Então, a missão dessa semana é muito simples de fazer. Você vai colocar dinheiro na sua conta IT via boleto de, no mínimo, R$15. Você vai gerar um boleto com a sua conta IT, que eu vou ensinar como que faz para vocês. E aí você vai colocar nesse boleto, no mínimo, R$15. Então, você vai estar depositando na sua conta por via do boleto. Se você quiser cobrar alguém valor de R$15 ou mais, você pode cobrar pelo boleto. E quando for colocado na sua conta os R$15, você já vai ganhar R$5 no seu saldo em até 10 dias. Ou você pode cadastrar um novo cartão. Também vou explicar para vocês como que você pode fazer isso no aplicativo. Para cadastrar um novo cartão também é muito fácil. Você cadastra um cartão de outros bancos ou até do Itaú para você utilizar pelo aplicativo do IT. Só de fazer isso, você também já ganha R$5 direto no seu saldo. Então, vou lá no aplicativo e vou explicar detalhadamente para todo mundo, caso alguém esteja começando agora, seja a primeira missão IT. Vou falar onde que no aplicativo você pode acessar as missões IT. E para quem já conhece as missões, vou explicar o passo a passo para conseguir realizar essas missões aqui. Tanto colocando dinheiro via boleto ou cadastrando um novo cartão. Então, vou lá para o aplicativo e vou mostrar tudo para vocês. Mas antes, eu queria falar que se vocês querem ter acesso às missões IT e a promoções e a cupom desconto em primeira mão, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala com o cupom desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, tudo em primeira mão para vocês aproveitarem muito. Então, entrei no grupo do Telegram para não perder nada. E não se esqueçam também que, caso você não se telegram, tem o grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, entrei nos dois grupos para você não perder nada. Tanto em relação à missão IT, como a várias promoções e descontos que rolam na internet. Vamos então agora lá para o aplicativo para mostrar onde você acessa a missão IT e como você pode realizar a missão IT. Tanto pelo boleto quanto pelo novo cartão. Tô aqui no aplicativo do IT, então, para mostrar o passo a passo para vocês. Já vou começar falando onde você pode acessar o benefício do IT Mania. Você vem aqui em acessar benefícios. Vai aparecer os vários benefícios que o IT oferece para você. Você vem aqui em IT Mania. Clicou em IT Mania, vai aparecer a missão escrita exatamente como eu já expliquei para vocês. Vai estar explicando qual que é a missão e o que você recebe se você realizar ela. Você vem aqui em consultar missões. E aqui você vê todas as missões que tiveram nesse mês de julho até agora. Você vem aqui em ver detalhes. E vai aparecer o objetivo da missão. Que é você colocar o dinheiro via boleto ou cadastrar um novo cartão. E vai aparecer aqui o andamento da sua missão. Então, no momento ela está pendente porque ainda não foi realizada. E a recompensa está pendente também. Aqui também aparece a recompensa para vocês saberem quanto que você recebe por realizar a missão. Voltando aqui onde aparece a missão IT, você também pode ver condições e regras. Onde já aparece todo o regulamento para você poder participar da promoção. Mas é basicamente falar o que eu já falei para vocês e fazer o que eu vou mostrar agora. Vou mostrar primeiro como que você faz caso você queira realizar a missão IT colocando dinheiro na sua conta via boleto. Para isso eu vou vir aqui na página inicial. E aqui na página inicial é muito simples. Para você colocar dinheiro na sua conta utilizando do boleto, você vai arrastar aqui até chegar em colocar dinheiro. Então, aqui em cima, em via transferência, você vai colocar via boleto. E aí você vai colocar o valor do boleto que você quer lançar. E pronto. Você vai criar um boleto. E quando você pagar esse boleto, já vai ser depositado na sua conta. Tem que ser no mínimo R$15. Se você quiser fazer um boleto de R$15 e depositar aqui na sua conta, pode fazer que vai poder aproveitar muito. Esses benefícios aqui do IT. Então, é muito simples você vai fazer pelo método de colocar pelo boleto. Vamos então para mostrar para vocês como que você pode cadastrar um novo cartão para ganhar R$5. Aqui na página inicial também, para cadastrar um cartão aqui no aplicativo é muito simples. Então, você pode ficar entre colocar o dinheiro pelo método de boleto ou cadastrar o cartão que também é muito fácil. Você vem aqui nos atalhos e vai rolar até aparecer essa opção aqui, gerenciar cartões. Você vai clicar aqui e vai colocar cadastrar cartão de crédito. Vai clicar no mais. Vai aparecer sobre quais os benefícios que acontecem quando você cadastra um cartão que você não tem taxa de cobrança e que você pode pagar ou transferir utilizando desse cartão. Então, você vem aqui em iniciar cadastro. E aí, você vai colocar tudo aqui certinho, nome, número, para você poder aproveitar. E é só cadastrar que você também já ganha R$5 na sua conta. Então, você escolhe uma das alternativas. Ou você faz o método do boleto ou você cadastra um novo cartão. Qualquer uma das duas que você fizer vai te dar R$5 direto na sua conta. Então, essa foi a missão de vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí qualquer dúvida que vocês tenham e de se inscrever no canal para não perder nada.